Fala pessoal, fala pessoal, vambora, vamos tratar das coisas no Internacional. Eu tenho milhões de coisas para tratar com vocês, mas eu quero fazer um primeiro vídeo hoje pela manhã sobre a minha indignação com mais do mesmo, né? Não tem novidade em relação ao que aconteceu ontem, porque virou um normal do Internacional fazer a gente passar vergonha. E tem vários pontos que eu quero salientar aqui a partir de agora, é vem comigo, vem o baldaço, e vambora em relação a isso, antes presta atenção aqui, tu aí que está assistindo, tu te apertou de grana, teve que tirar um empréstimo bancário, aí agora não está conseguindo pagar as parcelas, se descobriu vendo o valor que tu pegou e o valor que virou, que tu está pagando juros abusivos, não precisa pagar juros abusivos não, tu vai falar com juros zero, juros zero, está aqui na tela do WhatsApp, eles vão renegociar tudo para ti, vão rever o valor de parcela, valor para quitação, que às vezes pode ser 80% a menos que o valor que tu tirou, vale muito a pena para reorganizar esse processo. Juros zero nesse WhatsApp aqui, tá bom? Eu acho que a grande questão é a responsabilização, né? A gente tem o tamanho das responsabilizações. A direção, a gestão Alessandro Barcelos só nos fez passar vergonha até agora. A gestão Alessandro Barcelos só nos fez passar vergonha. Essa é a verdade, né? Não conseguimos mais nem decidir campeonato gaúcho. Eliminações vexatórias em Copa do Brasil, em Sul-Americana, não chegando à decisão de gauchão. Nós tivemos um momento em que nós não passamos vergonha e foi por causa do Mano Menezes. No ano passado, no campeonato brasileiro, que nós também não competimos. Nós não chegamos a brigar pelo título, nós ficamos na segunda colocação. Então isso tem que ser dito. A gestão Barcelos começa a terminar. A gestão Barcelos começa a terminar de forma melancólica. Gurizada, eu vou falar para vocês o que em relação a contratações, em relação ao grupo fraco que nós temos. O que eu vou dizer se eu estou berrando há seis meses? O que eu vou dizer? Aí tem que ouvir as patéticas coletivas de Barcelos e Mano Menezes ontem, em que passaram a ideia de que foi uma injustiça que acontece e que o grupo é bom e as soluções estão dentro de casa. Nós vamos acreditar nisso. Nós temos que ouvir isso. Nós temos que ouvir isso. O grupo do Internacional enfraqueceu de tal forma, desde o ano passado, quando já tinha carências, sem que se fizesse nada. 14 jogadores foram embora e nós estamos na mão do Estevam para resolver o nosso problema. Vocês têm consciência disso? De que forma nós vamos começar a Libertadores e a Copa do Brasil? Com um grupo sem soluções, sem alternativas e falho, inclusive, entre os 11 titulares? Nós vamos continuar acreditando na história do, em julho, Chego Arandes e Valência. Chego Arandes e Valência para quê? Nos dois últimos anos, em julho, não tinha mais nada. Tinha só um campeonato brasileiro. Todo mundo sabe que lá no fim ganhou o Flamengo ou ganhou o Palmeiras. Vai ser de novo um ano assim? A gente ouviu balela, a gente ouviu desculpa esfarrapada sobre estão esperando abrir a janela, fechar a janela europeia, que aí os jogadores vão estar no mercado. Aí, ultimamente, estão fechando, agora os times estão se acomodando, vão sobrar jogadores para contratar. Está aí, gurizada, não vem ninguém. Vem ninguém, não vem nada. Não veio nada. E talvez o futebol que nos faz passar vergonha seja a ponta de um iceberg. Me falem da base do Inter, me falem do trabalho do Gustavo Grossi, o medíocre trabalho do Gustavo Grossi, que não frutifica nada no Inter. Diretor executivo do Inter. Diretor executivo do Inter, que não amarrou um negócio até agora. Preparação física do Inter, preparação de goleiros do Inter. Talvez o Inter hoje seja um clube doente. E a tal dívida, que estava se cuidando tanto, não diminuiu. Esse é um internacional, gurizada. O momento é seríssimo. E eu quero também trazer à tona questões que envolvem o Mano Menezes e os jogadores. Eu quero falar sobre isso a partir de agora. Antes, quero saber se tu está com o nome sujo. Sujou teu nome. Não conseguiu pagar uma dívida, está com o CPF negativado, o CNPJ da tua empresa preso nas instituições de proteção ao crédito. E agora, o que tu faz? Hein? Ah, eu tenho que pagar para limpar meu nome. Até é. Mas tu pode limpar o teu nome antes. Com a Life Assessoria. Numa ação rápida, segura e eficaz, a Life Assessoria vai limpar o teu nome antes de tu quitar o que tu está devendo. É. Imagina. Faz isso agora para tu voltar a ter crédito, para poder trabalhar até para pagar o que tu está devendo. O WhatsApp está na tela da Life Assessoria aqui, tá bom? O Mano Menezes tem responsabilidade. O time dele degringolou no começo da temporada, teve semanas cheias de trabalho e não encontrou soluções. Não encontrou soluções. Ontem errou no jogo. Quando botou o Pedro Henrique, não podia ter tirado o Wanderson. Eu sei que ele não é o principal culpado, mas ele tem culpa também. O trabalho do Mano Menezes em 2023 é ruim. É ruim. Em relação a jogadores, pelo amor de Deus, cara. O que eu vou dizer do Vitão? Vitão virou uma caricatura dele mesmo. E o Bustos, que virou um corredorzinho do nada a lugar nenhum. Mas o principal mercado não está jogando nada. Comprometeu de novo o mercado ontem. Mas o principal de todos é o Depena. O Depena vinha sendo inútil na temporada. Mas inútil é apenas quando tu não tem utilidade. Ontem ele foi mais do que inútil. Ontem ele deixou o time na mão. Ontem ele deixou o time na mão com uma expulsão idiota. Então assim, de ponta a ponta, o Inter nos fez passar um vexame e só nos causa preocupação. O que vai ser do restante do ano do Inter? Neste momento eu só consigo pensar que vem mais vexame pela frente. Tomara que mude.